Bom dia para você que viu a notícia de que Bruno Mars tocou evidências no Detol, correu para a internet para buscar a imagem. A notícia está aí, mais do nosso jeito. Dá um play! Opa, tudo bem por aí? Supernaça por aqui, essa é a Rádio HDH. Eu vou pedir para você curtir, compartilhar e principalmente se inscrever no nosso canal. A notícia que está sendo mais buscada na internet nesse momento é de que o Bruno Mars teria cantado evidências no Festival Detol. Mas eu tenho o vídeo, você está caçando e você quer ver o Bruno Mars tocando evidências, né? Vamos dar um play? Isso aí foi uma atiração de onda do tecladista do Bruno Mars, né? Ele fez um bloco musical, se retirou do palco e aí o tecladista, que provavelmente deve ter participado de um karaokê na véspera, né? Tirou a musiquinha no tecladinho, enquanto o Bruno Mars estava fazendo um xixizinho. Faz o seguinte, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. A notícia está aí, mais do nosso jeito. A Rádio HDH volta daqui a pouco. A Rádio HDH volta daqui a pouco.